Sétima sessão ordinária, 16 de outubro de 2024. Em apreciação e aprovação do ato da sessão anterior, de número 36, barra de 2024, de 9 de 10 de 2024. Barrador Carlos Alberto. Aprovação, presidente. Fala aí. Senhor, gestão. A senhora Fátima. Pela aprovação, senhor presidente. Senhora Jani. Pela aprovação, presidente. Declaro aprovada. Não havendo processos no rito do 942, passamos aos processos com pedido de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é a apelação 007545-78.2012, da Relatoria da Eminentes Barradora Fátima Loureiro. Tem como apelante João Batista, da Silveira e outro, e apelado Nova Eólica Lagoa Seca S.A. O doutor Wallace Holanda pede para sustentar pelos apelantes. Bom dia, doutor Wallace. Doutor Wallace, a senhora representa os interesses dos apelantes, é isso? Exatamente, senhor presidente. Doutor Wallace, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses dos seus constituintes. Eu indago que se vossa senhoria dispensaria a sustentação oral nesse caso. Dispensa. Gostaria só de aproveitar para, mais uma vez, agradecer a oportunidade na pessoa de vossa excelência, presidente dessa Câmara, dos demais embargadores presentes e colegas de advocacia. Então eu passo a palavra para a Eminente Relatora para anunciar o resultado do julgamento. A matéria, assim, está bem explicitada, bem objetiva, a caixa alta. Eu vou fazer, peço para você excelência. Por não. Para ler a caixa alta e o final, e a conclusão, dispositivo. Apelação cível, ação de constituição de servidão, sentença de extinção sem resolução do mérito, preliminar de intempestividade, apelação interposta após o não conhecimento do recurso de embargos de declaração, vício a ser sanado, devidamente indicado nos embargos, aplicação dos critérios fixados pelo STJ, no RESP 175-648, Rio Grande do Sul. A inexistência do vício, que seja o não provimento do recurso, interrompendo o prazo para o recurso de apelação. Apelação tempestiva, preliminar afastada. Mérito, honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Valor ínfimo, necessidade de aplicação do critério de equidade, previsto no parágrafo 8º e o parágrafo 8º do A, do artigo 85 do CPC, introduzido pela Lei 14.365 de 2022, honorários advocatistas judiciais, fixados por equidade e com observância dos parâmetros estabelecidos na tabela da OAB Ceará, relação conhecida e provida, sentença parcialmente reformada. Na espécie, subexamine, o valor da causa atualizado pervazia em dezembro de 2022 o montante de R$ 2.258,68, bem como não há como mensurar o proveito econômico obtido desta via plenamente possível fixação dos valores pelo critério da equidade, impondo-se a observância dos valores recomendados pelo Conselho da Ordem e dos Advogados do Ceará, que fixam em R$ 9.552,60. Apelação conhecida e provida. Como voto, senhor presidente, eminentes falas. Como voto, eminentes barradora Jane Ruth? Acompanhando a eminente relatora, presidente. Eu também acompanho integralmente a eminente relatora e anuncio o restado do julgamento. A Câmara, a unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento para eliminar a interpestividade rejeitada. O julgamento é encerrado. Agora eu chamo a julgamento. Obrigado, doutor Olhos, pela presença. Um bom dia, hein? Agora eu chamo a julgamento. Apelação 037-4840-63.2000. Também da relatoria da menina esbarradora Fátima Loureiro. Tem como apelante Waltenberg Azevedo Barbosa e apelado Companhia Energética do Ceará. Qual é o se? O doutor Leonardo Leal pede para sustentar pelo apelante. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Doutor Leonardo, vossa senhoria dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então lhe concedo a palavra para, no prazo argumentar, fazer a sua sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Mais uma vez, queria cumprimentar a todos os desembargadores e membros da Câmara em nome da desembargadora relatora, desembargadora Maria de Fátima Loureiro. Nesse caso em questão, nós temos algumas situações peculiares em torno desse processo. Eu destaco, inclusive, que ele é um processo em que há uma profunda desigualdade, um profundo desequilíbrio entre as partes. e chama a atenção o fato de que uma empresa do porte da Enel, à época dos fatos, ainda a Companhia Energética do Ceará, ela esteja perquerindo, buscando, em busca de uma pessoa física, um cidadão, trabalhador, vulnerável, a reparação de valores tão ínfimos em razão de uma ocorrência lá nos idos de 1997. Sim, de fato, esse processo nos remete a 1997. Em 1997, o requerente, o senhor Waltenberg, ele emprestou o seu carro à sua irmã, à sua irmã que se chama Van der Lange. E aí, ela era, então, recém-habilitada, uma jovem de 18 anos e acabou se envolvendo em um acidente, um acidente automobilístico que colidiu com o veículo da empresa demandante, né, do veículo que prestava serviços para a Enel, enfim, estava lá em atividade. O mérito da colisão, eu não vou nem adentrar nesse ponto aqui na sustentação oral, porque existe uma perspectiva anterior que, no nosso entendimento, na nossa avaliação, inviabiliza a própria discussão do mérito do processo. Porque o fato é que o acidente aconteceu em 1997, a companhia energética ingressa com a ação de reparação de danos e o senhor Waltenberg, ele não foi validamente citado. a citação foi feita apenas uma tentativa de citação por vídeo oficial de justiça, como ela não logrou êxito, o ato subsequente foi a citação por edital, sem que houvesse o esgotamento das medidas, das tentativas necessárias para a efetivação da citação. Esse ponto, inclusive, foi reconhecido por esta Câmara, foi reconhecido no agravo de instrumento 0621-893, dígito 53-2023, também de relatoria da eminente desembargadora Maria de Fátima Loureiro. E aí, razão dessa decisão, houve aí a anulação da citação feita por edital e a anulação também de todos os atos subsequentes. E aí, excelências, o que ocorre é que, se não houve citação válida no processo, não houve a interrupção do prazo prescricional. O prazo prescricional, ele não foi devidamente interrompido. Como não houve a interrupção, a questão discutida neste processo está fulminada pela prescrição. Ainda que eu vá pela prescrição vintenária do Código de 2016, esta já aconteceu. Se eu trago, então, para a prescrição do Código de 2002, de três anos, esta também ocorreu. Portanto, não há que se falar em discussão de mérito, não há que se falar em dever reparatório, tendo em vista a ocorrência do elemento prescricional, que inviabiliza a discussão do mérito da questão, a discussão da existência de uma eventual responsabilidade. Então, esses eram, basicamente, os pontos que eu tinha a trazer. Eu agradeço, novamente, a atenção e cordialidade de Vossas Excelências e encerro a sustentação. Boa palavra à eminente relatora. Passa, então, a leitura de projeto de aneta. Direito do consumidor, direito processual civil, recurso de apelação cível, ação de reparação por danos materiais, sentença de procedência, pretensão de reforma, preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e deserção, rejeitados. Mérito, inocorrência da prescrição, inexistência de desídia do promovente, demora na citação válida, imputável ao poder judiciário, danos materiais comprovados, responsabilidade civil solidária do proprietário do veículo, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Waldenberg, Azevedo Barbosa, adversão de sentença, prolatada pelo juiz da 38ª Paracíba da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a ação de reparação por danos materiais proposta em desfavor do recorrente. Em suas razões recursais, o apelante assevera em síntese que houve nulidade da citação por edital, pugnando diante disso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Ademais, argumenta que não há responsabilidade do proprietário, não quando todo o veículo envolvido no acidente, bem como que a inexiste comprovação dos danos materiais suportados pelo demandante. Peluminarmente, sustenta a concessionária recorrida que o apelo do promovido afronta o princípio da dialeticidade recursal sob o argumento de que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença, se limitando a reiterar os argumentos suscitados em sede de defesa. Quatro, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a repetição do T ou da peça inaugural ou da contestação não ofende ao princípio da dialeticidade se do recurso for possível extrair as razões e a intenção de reforma da sentença, o que ocorreu dos presentes autos, rejeito, pois, a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Ainda em sede de preliminar, a concessionária recorrida argumenta que o presente recurso é deserto, não sendo apelante beneficiário da justiça gratuita e não tendo este recolhido o preparo devido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a gratuidade da justiça foi indeferida na sentença recorrida folhas 394 e 397, sendo objeto de insurgência no recurso de apelação interposto. Folhas 425 e 453. Nessa esteira, conforme o artigo 101, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o recorrente estará, nesses casos, dispensado do recolhimento das custas até a decisão sobre a questão. desse modo, a princípio, não há o que falar em deserção do apelatório, uma vez que as razões recursais versam sobre o indeferimento da gratuidade pelo juiz de origem. 9. A cerca do benefício registrado dispõe o artigo 9.9, parágrafo 3º do CPC, que as pessoas físicas ou naturais, em regra, fazem jus ao benefício da gratuidade processual, sem necessidade de realizar prova, bastando que a parte declare que carece de recursos para enfrentar a demanda judicial. Emanando-se desse verbo, a presunção relativa da alegação da parte requerente, o que, diante do caso concreto, impõe o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente. quanto ao mérito, verifica-se como primeiro ponto suscitado pelo recorrente a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, por considerar notadamente que houve a decretação da nulidade da citação por edital, o que, por conseguinte, enseja o transcurso do prazo prescricional. analisando-se os autos, verifico que o acidente objeto dos autos ocorreu em 30 de 12 de 97, tendo a presente demanda sido proposta em 17 de 4 de 98. Após frustradas tentativas de citação do demandado, foi determinada a citação por edital, folha 59, em 4 de 12 de 98, tendo feito tramitado regularmente a partir de então, sendo julgado e posteriormente deflagrado o cumprimento de sentença. Ocorre que, após decisão proferida na fase executória da demanda, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento, por meio do qual se reconheceu a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, foram anulados todos os atos processuais dali decorrentes, acordam de folhas 345-351, retornando o processo ao primeiro grau para o oferecimento de contestação pelo promovido folhas 358-378, que ocorreu em 23 do 10 de 2023. Nessa esteira, embora se reconheça que, a despeito de ter sido proposta a ação em 1998, a citação válida somente tenha ocorrido em 2023, tal demora não se pode ser atribuída a concessionária promovente, uma vez que decorreu da nulidade da citação por edital determinada pelo juízo de origem. Ou seja, se houve a demora de mais de 25 anos para que o promovido fosse validamente citado, esta se deu pela indevida determinação da citação por edital, que deve ser por conceptório lógico atribuída ao poder judiciário. Com efeito, a concessionária apenas adotou a postura que lhe cabia diante da determinação judicial em questão, não ouvindo desídia desta ou mesmo sendo possível sua penalização diante da inadequação da referida citação por edital que, em Sejou, demora atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, nos termos do artigo 219, parágrafo 2º do CPC de 7.3, correspondente ao artigo 240, parágrafo 3º do CPC de 2015. Nesse sentido, é o anunciado da súmula 106 do STJ, segundo a qual proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou de decadência. Diante disso, rechaço a pretensão recursal no reconhecimento da prescrição e desse favor da promovente, mantendo a sentença recorrida neste ponto. Indo adiante, o promovido se insurge quanto à condenação imposta atinente aos danos materiais. De início, verifico haver prova suficiente do prejuízo suportado pelo promovente, pela parte promovente, conforme documentação de folhas 8 barra 23. No tocante, a responsabilidade pelo acidente é incontroverso que o veículo envolvido na colisão é de propriedade do recorrente. Nessa esteira, embora alegue que no momento do acidente quem conduzia o veículo era sua irmã, o demandado não trouxe qualquer prova desse sentido. Para além disso, ainda que se cogitasse que, de fato, a irmã do promovido era quem dirigia o veículo por ocasião da colisão, tal fato é irrelevante para afastar a responsabilidade do recorrente, uma vez que, nesses casos, o proprietário do bem responde de maneira solidária. Rejeita-se dessa forma a pretensão recursal neste ponto. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, é como voto, senhor presidente, a Eminez Pazes. Como voto, a Eminez Bardoura e a Jane Ruth. Acompanhe a relatora, presidente. Eu também acompanho integralmente a Eminez e a relatora e anuncio o restado do julgamento à Câmara à unanimidade e conhece do recurso para negar de provimento para eliminar de ofensa o princípio da dialicidade recursal e deseção rejeitadas. Doutor Leonardo, obrigado pela presença e tenha um bom dia. Agora vamos ao próximo processo, é o agravo de instrumento 063-8854-69.2023 da Relatoria do Minas Bardoura, Paulo Ayrton. Tem como agravante ONI-SA, Crédito, Financiamento e Investimento, e agravado Edson Queiroz Neto. A advogada doutora Carolina pede para sustentar pelos agravantes, pelo agravante. Para a Carolina se vossa senhora dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então lhe conceda a palavra para no prazo fundamental fazer a sua sustentação oral. Eu gostaria de cumprimentar vossas excelências, em especial o excelentíssimo desembargador Paulo Ayrton, as desembargadoras Maria de Fátima de Melo e Jânio Ruth Maia. Bom, excelências, aqui estamos diante de um agravo de instrumento que foi interposto nos autos de uma ação de execução movida pelo hora gravado em face da OMNI e de uma outra empresa chamada Avante, pretendendo a satisfação de um débito que já supera os seus 30 milhões em razão de um contrato de multo que foi firmado entre o agravado e a Avante. A OMNI foi inserida no polo passivo dessa execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica da Avante de modo que ela está aí respondendo por esse débito. A decisão agravada ela afastou a preliminar de incompetência relativa que foi trazida na contestação da OMNI e ela deferiu esse pedido de desconsideração pautada nos seguintes argumentos. Embora a relação jurídica entre as partes fosse de correspondência bancária a OMNI teria passado a gerir os negócios da Avante teria tido uma participação na maximização de suas receitas na sua reestruturação mas teria havido aí uma confusão patrimonial e um desvio de finalidade porque a Avante não teria bens para saudar a dívida e também a OMNI se aproveitaria de uma empresa de parques forças patrimoniais conforme foi falado pela decisão agravada aumentando ou diminuindo as suas receitas. Excelências essa decisão deve ser reformada e para isso eu vou trazer as seguintes considerações. Primeiramente eu vou falar sobre a preliminar de incompetência relativa depois eu vou adentrar no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica depois eu vou falar sobre as permissas fáticas e os fundamentos considerados pela decisão agravada e por fim eu vou tecer alguns comentários sobre a postura que o agravado tem tido nesta demanda. Ora, com relação a preliminar de incompetência relativa o que acontece a decisão agravada entendeu por afastá-la porque existiria no contrato de multa uma cláusula de eleição de foro no entanto a OMNI não é parte nesse contrato o STJ tem um entendimento de que quando existe no processo uma parte não signatária daquele contrato onde está a cláusula de eleição de foro ela não prevalece de modo que deve-se observar a regra geral de competência que no caso é o foro de domicílio do executado que no caso concreto é a comarca de São Paulo tanto porque a OMNI quanto a VANT estão lá sediadas e mais recentemente a OMNI também soube que o agravado está está residindo em São Paulo conforme foi informado pela imprensa por essas razões excelências pede-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a incompetência relativa do juízo mas caso o caso vossas excelências assim não entendo aqui eu vou passar a falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica tá o que acontece o instituto ele tem um pressuposto base antes mesmo de se falar em desvio de finalidade antes mesmo de se falar de confusão patrimonial que a necessidade de você ter uma pessoa jurídica e um sócio usurpando do objeto social ou usurpando do patrimônio dessa pessoa jurídica no caso concreto isso não existe a OMNI nunca foi sócia a OMNI sequer cogitou ser acionista controladora da Avante como foi falado pelo agravado a relação jurídica delas é eminentemente de correspondência bancária ambas são parceiras comerciais ou seja a OMNI não é sócia da Avante como se pode falar em desconsideração da personalidade jurídica se você não tem a figura de uma relação societária eu trouxe aqui no processo um precedente desta colenda câmera inclusive foi de relatoria da excelentíssima Maria de Fátima que rejeitou a desconsideração em um caso muito parecido em que as empresas lá envolvidas elas tinham uma relação meramente comercial que é o caso aqui do processo o advogado do agravado que também está aqui presente muito provavelmente ele vai falar que as empresas elas têm sócios em comum são sócios pessoas físicas são sócios minoritários não se pode presumir que os sócios se utilizariam dessa posição para influir no no futuro da empresa para influir como que a empresa será ou quais são as decisões dela é regra básica do direito que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica da qual ele integra então a decisão agravada excelências com a devida venda é um precedente muito perigoso porque ela abre brecha para que qualquer empresa pelo mero fato de ter uma relação comercial com outra responda pelos débitos dela pois bem com relação às premissas fáticas a decisão agravada partiu de dois fatos o primeiro deles seria de que a avante não teria bens ou patrimônio para saudar a sua dívida e a segunda seria que a avante estaria em recuperação judicial essas premissas elas são inverídicas com a devida venda ao tempo da prolação da decisão agravada a avante sequer tinha se manifestado ainda no processo sequer tinham sido adotadas medidas de constrição judicial contra o seu patrimônio então como poderia a decisão agravada chegar à conclusão de que ela não teria bens ou patrimônio para saudar a sua dívida além disso essa decisão é contraditória com o entendimento que foi proferido posteriormente pelo mesmo magistrado de primeira instância que nos autos dos embargos da execução da avante em deferir o pedido de justiça gratuita que foi formulado por ela ao argumento de que ela tem sim bens e tem sim patrimônio essa colinha da câmara inclusive chegou a julgar o agravo de instrumento que foi interposto pela avante contra essa decisão e negou o provimento a ele por observar que a avante tem um patrimônio relevante um capital social de 54 milhões e que o agravado chegou a fazer um aporte de capital de 15 milhões então assim o fundamento que levou à desconsideração da personalidade jurídica ele não ele não é embasado nem pelo entendimento que o próprio juiz adotou posteriormente com relação a segunda premissa fática a decisão considerou que a avante estaria em recuperação judicial esse pedido jamais foi formulado vossas excelências podem fazer uma pesquisa seja no tribunal de justiça de São Paulo onde ela está onde ela tem sede seja neste egrégio tribunal para verificar que esse pedido jamais foi feito então assim não se sabe de onde a decisão tirou essa informação o que interessa aqui excelências é que esses fundamentos eles não encontram um paro naquilo que a lei de liberdade econômica conceitou como desvio de finalidade e o que ela conceitou como confusão patrimonial desvio de finalidade é utilização de uma pessoa jurídica para a prática de ato ilícito ou utilização da pessoa jurídica para lesar credores confusão patrimonial é ausência de separação de fato entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio do sócio transferência de patrimônio sem contraprestação é o cumprimento reiterado de obrigações da sociedade de obrigações do seu sócio pela sociedade nada disso está presente a decisão agravada sequer analisou qualquer dessas circunstâncias o que se deve ter em mente é o seguinte primeiro não tem nenhum documento seja extraído de junta comercial seja extraído de cartório de registro de pessoa jurídica seja de qualquer outro órgão que demonstre que a OMNI tenha assumido a gestão assumido o controle acionário da VANT em segundo os objetos sociais delas são completamente diferentes uma é uma instituição financeira que concede crédito ao mercado a outra é uma empresa de correspondência bancária ambas estão sediadas em locais completamente diferentes não existe nenhuma prova de que a OMNI estaria transferindo bens estaria transferindo patrimônio da OMNI isso não existe aqui no processo além do mais caso houvesse realmente ausência de bens aqui no caso concreto o que não é o caso conforme eu já expliquei anteriormente o STJ tem entendimento pacífico de que isso não é suficiente para se deferir a desconsideração da personalidade jurídica ainda mais para atingir uma empresa que tem mera relação comercial com a executada então assim excelências a decisão ela não encontra respaldo nem na lei nem na jurisprudência nem do entendimento que o próprio magistrado adotou posteriormente nem nos fatos que são incontroversos e nem nas provas desse processo por fim excelências eu gostaria de tecer um breve comentário sobre a postura que o agravado adotou aqui no processo e desde já peço a devida vênia aos colegas aqui presentes porque é o seguinte na inicial a desculpa na inicial o agravado trouxe a seguinte causa de pedir a OMNI enquanto sócia controladora da Avante estaria interferindo nas suas atividades para e o que estaria dificultando a Avante de cumprir com as suas obrigações na contraminuta do agravo de instrumento o agravado simplesmente alterou essa causa de pedir de repente começou a falar que na verdade essa interferência se daria por uma empresa chamada Vector essa empresa sequer está no processo ela nunca foi cogitada nos autos de primeira instância ou seja é a OMNI ou é a Vector de toda forma excelências não dá para dar credibilidade ao que é afirmado nesse processo porque assim se não é a OMNI e a Vector por que a Vector ela não está no polo passivo assim excelências para concluir o que se tem é o seguinte não dá para dar não dá para se extrair credibilidade no que é afirmado pelo agravado a decisão agravada ela não tem amparo na jurisprudência na lei nas provas nos fatos incontroversos por essas razões excelências pede-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a incompetência do juízo de primeira instância ou caso vossas excelências assim não entendam pede-se a reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica e excluir a OMNI do polo passivo muito obrigada obrigada doutora Carolina eu passo a palavra então ao doutor Raul Amaral que vai sustentar pelo agravado Edson Queiroz Neto bom dia doutor Raul bom dia doutor excelentíssimos senhores desembargadores doutoras excelentíssimo senhor relator membro do ministério público serventuários e colegas essa essa demanda é uma demanda que na sua origem já causa a nós a necessidade e a curiosidade de ver qual era a estratégia engendrada pela OMNI para enfim se beneficiar e ao final conseguir efetivamente tirar o mercado da Avante foi o que foi feito ao final e eu vou demonstrar isso tirar o mercado da Avante para atuar no mercado de microcrédito com respeito a doutora também não houve mudança de causa de pedir mas vamos começar a contar essa história bem do início Edson Queiroz Neto então a princípio investidor da empresa da Avante no mercado de microcrédito fez um aporte de 15 milhões e no contrato de mútuo essa dívida poderia ser conversível em ações Edson Neto poderia converter isto em ações ao seu alvedrio ao seu bel prazer ocorre que quando Edson Neto concluindo os aportes verificou que naquela gestão existia uma prática temerária praticada pelos detentores da Omni que nesse momento estavam compondo o conselho da Avante Edson Neto então optou por não converter e por conta dos atrasos a dívida houve um vencimento antecipado da dívida porque houve uma causa de inadimplemento e aí a dívida então se venceu a pedida inicial é muito claro é muito claro Edson Queiroz Neto importa entra com uma ação de execução contra a Avante e pede a desconsideração da personalidade jurídica para que atinja a Omni por quê? Porque Omni e Avante agiam em conjunto para favorecer a Omni e eu vou explicar isso vou explicar primeiro essa desconsideração da personalidade que é o objeto aqui discutido uma vez deferida ela vai ser as provas vão ser muito mais aprofundadas quando dos embargos a execução a fase estrutória dos embargos a execução nós aqui temos excelências e nós não dormimos no dever de casa nós temos um relatório um relatório da Ernest Yang contando toda a história dessa relação a começar esta relação não é uma simples relação de correspondência bancária como a ilustre doutora que isso colocou doutora 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 só não pode intervir não pode doutora só não pode intervir por favor o relatório da Ernest Yang detalha e ele será juntado doutora como será juntado doutora eu vou pedir para a senhora se retirar se a senhora continuar interrompendo a sustentação oral do advogado na fase estrutória na fase própria isso será juntado ao processo como também a ata notarial de um diretor da Avante a ata notarial do diretor da Avante ela já avança quase por toda a minha sustentação oral peço o Vênia só para citar aqui isso será juntado quando da instrução dos embargos de execução que é o momento próprio no contrato formulado entre a Avante e a Omni funding era o dinheiro utilizado para fornecer empresas ou seja o poder político todo o funding era todo da empresa Omni Omni além de ter a titularidade do dinheiro ela tinha assentos no conselho da Avante e como assentos no conselho da Avante ela muitas vezes decidiu para que em prejuízo da Avante em favor da Omni e eu cito eu cito é muito simples né ela decidiu por exemplo o contrato de correspondência bancária inicial foi assinado e autorizado pelo conselho de administração ao contrário do que a doutora diz não sei da onde ela tirou isso chegou um ponto que na cabeça do conselho 30% era da Omni seja por seus sócios seja por seus sócios seja por diretores que eram diretores da Omni diretores da Vector e membros do conselho da Avante e eles decidiram contratos de correspondência bancária agora vamos ver se era só um contrato de correspondência bancária vamos lá o robô de análise de crédito que é o mecanismo essencial que justificava todo o sucesso da operação era de quem era da Avante mas era utilizado pela Omni utilizado pela Omni quando ela aplicava o rating e emprestava o dinheiro isso não era um simples um simples contrato de correspondência bancária e a Ernest Young fala isso fala isso né eu não vou nem até me emocionando um pouco peço desculpa porque esse é o tipo da da orquestra que se verifica para o final a gente chegar à conclusão como chegou aqui a Omni hoje tem uma empresa de microcrédito e usa nesta empresa de microcrédito quem o nome da empresa é FinSol e a FinSol tem diretores em comum da Vector da Omni e também Conselho da Avante e ainda digo mais esta empresa FinSol atua no mesmo KINAI da Avante e quem ela usa de profissionais especializados os profissionais da Avante então a Omni captou os profissionais da Avante captou a empresa o robô de inteligência e comprou uma empresa de microcrédito absolutamente no mesmo segmento quando eu ia falar que eu me emocionei eu pulei a questão da competência realmente como ela defende no agravo a competência só fazendo um parênteses rapidamente a gente esclarece isso a competência o Edson não tem relação Edson Neto não tem relação com a Omni não tem nenhuma relação a Omni não fez parte do contrato de multo decidiu sim pelo contrato de multo em conselho de administração mas não fez parte do contrato de multo só que tem um problema não está decidindo a presença da Omni na ação não porque assinou ou esteve presente no foro de eleição porque ela simplesmente pela desconsideração da personalidade jurídica desembargada do Caos Alberto ela vem por arrastão porque senão fica fácil nenhum grupo econômico que não estivesse na mesma territorialidade jurisdicional poderia fazer parte de uma ação com a declaração de grupo econômico doutora passa o outro grupo dizer o seguinte não eu não estou aí eu estou lá em São Paulo e aí não posso fazer parte da ação então a Omni veio ao processo justamente por arrastão por efeito único exclusivo da desconsideração por isso ela faz parte do processo então vamos aqui espancar essa situação de que a Omni porque tentou contou uma historinha muito bonita para dizer que a Omni não é oponível a Omni o foro de eleição realmente não é o foro de eleição não é mas a razão da Omni estar presente é pela relação promíscua que ela tinha com a Avante esta relação é que fez com que a desconsideração da personalidade jurídica requerida na inicial fosse deferida e ela então está presente nos autos bom vamos continuar né esse relatório esse relatório da da Ernest Yang desembargador Paulo aí né consta algumas algo que será juntado aos autos né o juiz já tinha todas essas informações quando na inicial as informações que estão aqui que foram aprofundadas viu doutora elas foram aprofundadas mas a presença de sócios decidindo é decidindo em prol da Omni já existia desde a inicial e vamos lá vamos avançar em cima dessa dessa situação pra gente poder chegar à conclusão de que é a Omni realmente fazia parte da administração que foi o que o que o que efetivamente decidiu o juiz de primeiro grau volta aqui vamos lá em 13 de 7 de 2017 a Vector tecnologia porque essa era essa era a engenharia desembargador Carlos Alberto e o Omni mandava na Avante não pelo Hélio que pelo Tadeu inicialmente pela Vector a Vector tinha como sócios os mesmos sócios da Omni e a Vector estava presente no conselho de administração então além de ser titular do dinheiro poder político e poder econômico ela fazia parte do conselho de administração pela empresa Vector entrou dia 13 de 7 de 2017 relatório do Ernest Yane ainda consta nas demonstrações financeiras como parte relacionada a demonstrações financeiras está aqui Érico Ferreira era ação executivos em comum da Omni e da Vector Érico Ferreira e José Tadeu e aí também como sócios uma relação de sócios da Omni e da Vector todos todos absolutamente ou faziam parte da diretoria da Avante ou eram sócios menos o conselho de administração da Avante ainda tinha um terceiro Murilo Silvério doutor Murilo Silvério era diretor da Omni sócio da Avante e sócio da Vector ou seja como eu e aí eu trouxe uma citação aqui estou na presença de um eminente societarista eu trouxe aqui uma citação sobre conflito de interesse a Omni era contratada da Avante para prestação de serviço que correspondência bancária é essa? eu sou correspondente bancário eu vou lá com a minha pastinha contrato o tomador do dinheiro vou lá e entrego para a instituição financeira mas não eu entrego para a instituição financeira que submete ao meu robô a análise de rating e a instituição financeira por força do seu poder político e poder no conselho de administração impõe contratos de prestação de serviço da Omni que era a instituição financeira para a Avante para a correntinha esta relação que obviamente age em conflito de interesse quem vende doutora vende caro quem compra quer comprar barato como eu a Avante posso contratar um serviço da minha instituição financeira que me fornece o funding para então como eu não age em conflito de interesse enquanto sócios das duas empresas e era este o mecanismo sócios das duas empresas e o poder político isso impôs a Avante pesados contratos Érico Ferreira foi identificado a presença de outros executivos Omni e Avante nas assembleias Omni e Vector nas assembleias da Avante e aí vai dizer o seguinte não mas eles não definiam nada de sério não definiam nada de importante para a Avante está aqui também está juntado aos autos contrato está juntado doutora inicial contra acordo comercial e outras avenças neste acordo comercial desembargador relator indicava o que uma modalidade de remuneração diferenciada indicava uma forma de remuneração diferente da correspondência bancária como é o nome a lista de eu peço o Vênia só por conta do tudo de tudo o problema é de tudo menos carne eu gosto todo o resto de carne 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 isso para esses carne agora se tiver churras e o povo lá de casa ama carne o que tu faz o meu pai ganha que sofre será crescendo 47 segundos 2 minutos mais 47 segundos claro que eu tô com com É a lista dos processos? Estou presente. ...correspondência bancária. O modelo agora seria na DRE, na demonstração de resultados do exercício. E nesta DRE também está demonstrado que nesta DRE tinha alguns componentes interessantíssimos. Ao final desta DRE, o resultado fosse positivo. Se o resultado fosse positivo, ao final desta DRE, os lucros eram partilhados a 50% para cada um, como mesmo reconheceu a doutora nas suas peças de defesa. Mas o problema é que, pertencente nesta DRE, a desembargadora Carlos Alberto ainda tinha a dedução dos contratos de prestação de serviço da OMNI para as 5 correspondentes bancárias, aqueles contratos de gestão de carteira, aqueles contratos de gestão de crédito. Então, descontava na DRE. Como também tinha a inadimplência. Veja só, desembargadora Maria de Fátima, eu não conheço nenhum correspondente bancário que arque com inadimplência. É como dizer para o vendedor de sapato que, caso o sapato que aquele adquirente comprou não seja pago, vai ser descontado do salário dele. É isso que acontecia aqui. E a Ernest Young foi fundo. Isso vai ser discutido na época oportuna, que é a época dos embargos. Ou seja, aí perguntas, que é uma pergunta lógica, qual o risco da OMNI? Qual o risco da OMNI nessa operação? Se eu tinha todos os meus contratos sanados pelo pagamento, e a inadimplência... Desmargador. E a inadimplência ainda era descontada. Então, tudo o que eu recebia como avante era descontado dos contratos e ainda descontado da inadimplência dos usuários. Por fim, e muito importante, e eu já vou concluindo, é o que diz... Acabei me perdendo aqui, vou me emocionando. Por fim, eu já vou concluindo, o diretor, nesta ata notarial, o diretor da Avante, diz que era seu único parceiro comercial criando uma relação de dependência... Você concorda com a política de privacidade? Está votando aqui. Doutora Carmelita, seu microfone está ligado, doutora Carmelita. Desculpa. Obrigado. Ele afirma que os custos do negócio eram descontados na DRE, o que gerou o negócio com resultado invariavelmente positivo para a OMNI. Mas ele afirma, né? Já para a Avante... Finalizou o seu tempo. Já vou, já vou. Vou concluir. Não, mas já finalizou o tempo, não posso estender mais do que o... Tá bom, tá bom. Então, eu só digo a vossas excelências, peço, então, que o agravo seja improvido, que seja mantida absolutamente, de forma integral, a decisão de primeiro grau, porque ainda muita água, doutora... Muita água dá para resolver. Deixa que nós temos um embargador muito dirigente... Doutor Raul, obrigado. Passa a palavra aí, doutor. Obrigado, senador. Pois é, presidente. Nós temos uma normativa do Conselho Nacional de Justiça que nos permite fazer uma emenda sintetizada, mas nesse processo não tem como fazer essa emenda sintetizada. Então, eu vou passar pelo voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Preparo devidamente recolhido, como comprovado, as folhas 39 e 40. Na origem, consta dos autos que as partes firmaram o negócio de natureza comercial de mútuo. O autor da ação, sob o argumento de inadimplência, ingressou com a ação de execução de título extrajudicial e solicitou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a hora recorrente. Alega-se que, em 2 de setembro do ano de 2020, a empresa avantes.com.vc Soluções e Participações SA celebrou o contrato particular de mútuo com o exequente de hora recorrido, posteriormente aditado em 28 de setembro de 2020, no valor total de R$ 15 milhões. Coincidência de juros remuneratórios a taxa de 18% ao ano a ser pago na data prevista de 31 de dezembro de 2021 em parcela única. Ocorre, segundo alegou o autor, que a executada o comunicou passar por dificuldade financeira e que, por isso, teria transferido o controle da pessoa jurídica à OMNI, hora recorrente, além de propor ao autor como pagamento o recebimento em ações da empresa OMNI, o que foi comunicado através de Érico Sodré. A relação da avante com a OMNI se revelou ainda em seu plano de recuperação extrajudicial, Folhas 24. E aqui no voto eu transcrevo o plano de recuperação judicial. Não vou ler o que está no voto. Continuando. A partir desse cenário, o autor da execução, percebendo situação de inviabilidade do negócio, enviou notificação à empresa a avante comunicando o vencimento do débito, sobretudo por ter a empresa tomadora do mudo incorrido em hipótese contratual quem seja o vencimento antecipado da dívida, cláusula 4.4. O autor da execução ingressou em juízo pretendendo o pagamento do valor acordado, dado que a dívida estaria vencida, líquida e exigível, demandando a avante, ocasião em que também pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio da empresa OMNI. O juízo de origem, em decisão interlocutória de Folhas 1707-1081, afirmou sua competência jurisdicional para conhecer do feito e, diante dos fatos apresentados, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a incluir a empresa OMNI, hora recorrente, no polo passivo da execução. Pois bem, o recorrente OMNI controverte por meio do presente agravo a competência do juízo de origem para o julgamento do feito, bem como a busca, bem como busca a reversão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluí-la no polo passivo. Aí eu passo ao capítulo da competência do juízo. De início, verifica-se que o domicílio da agravante OMNI está estabelecido em São Paulo, capital, assim como também o da empresa devedora principal Avante. De regra, as ações fundadas em direito pessoal ou real sobre móveis são processadas e julgadas no domicílio do réu ex-vi do disposto no artigo 46 do Código de Processo Civil. No entanto, quanto à competência relativa territorial, essa pode ser livremente alterada pelas partes em contrato com previsão de eleição de foro em conformidade com o artigo 63 do CPC. É o que ocorre no caso, pois prevista no negócio jurídico firmado a eleição do foro de Fortaleza cláusula 6.1 colacionado à folha 21 dos autos. A agravante alega, contudo, que a cláusula contratual não lhe atingiria, visto que não é signatária do contrato, ingressando na demanda apenas em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Entendo que o argumento não se sustenta. Ora, sobretudo, pela circunstância do caso concreto em que há discussão acerca de confusão patrimonial e sobre possíveis desvios de finalidade empresarial, não seria lógico entender que a pessoa diversa da signatária do contrato pudesse modificar a competência fixada em contrato, alegando que a ele não anuiu. Ademais, precedentes até mesmo do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, para onde o recorrente pretende ver remetidos dos autos confirma que a cláusula anuída por um dos devedores vincula os demais, ainda que não signatários do contrato. Eu trago aqui embargos à execução, a título eixo judicial, acolhimento da preliminada de incompetência territorial, reforma, cláusula de eleição de foro, cuja validade já foi reconhecida por esta Câmara paulista, incidência da regra digitada da regra digitada pelo artigo 46, parávulo 4 do CPC. É verdade que apenas alguns dos executados anuíram a cláusula eletiva de foro, considerando que os demais foram incluídos no polo passivo por força de pedido de desconsideração da personalidade jurídica direta e indireta dos devedores originários. No entanto, restou definido que a cláusula é válida, TJ de São Paulo, aí, agravo de instrumento 224-1405-37-2019, da relatoria da desembargadora Sandra Galhardo Esteves. E o fato de haver líticos com sorte passivo que não anuíram a eleição do foro não implica inoxeravelmente na invalidade da cláusula e na incompetência do juízo de origem para processamento da causa à guisa de aplicação da regra estatuída no artigo 46, parágrafo 4 do CPC. Havendo dois ou mais réus, os diferentes domicílios serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. agravo provido TJ de São Paulo, 12ª Câmara de Direito Privado, publicado em 2 de março de 2021, da desembargadora Sandra Galhardo Esteves. Portanto, é válida a cláusula contratual de opção pelo foro de Fortaleza, Ceará, para o julgamento da causa à luz do permissível previsto no artigo 63 do CPC, que não resta afastado simplesmente pelo fato de pessoas jurídicas diversas, cuja personalidade jurídica fora desconsiderada para ser incluída no polo passivo ou sua endereça em outro local. Passo ao capítulo agora da desconsideração da personalidade jurídica. Conforme previsão do artigo 133 do CPC e seguintes, a desconsideração da personalidade jurídica será instaurada a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber a intervir no processo. O parágrafo segundo do mesmo dispositivo permite expressamente a desconsideração inversa da personalidade jurídica todas as hipóteses cabíveis segundo dicção do artigo 134 do diploma processual na fase de conhecimento cumprimento de sentença e executiva de título eixo judicial como na espécie. Aplica-se a desconsideração na forma do artigo 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial quando então se permite que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam entendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso o caso concreto é de aplicabilidade de desconsideração da personalidade jurídica entre pessoas jurídicas já que fora fixado pelo juiz que o patrimônio da homem incluída no polo passivo responderá pela dívida da avante signatária do contrato de morto acerca desta hipótese Gledson Mamed anota que aspas a desconsideração da personalidade jurídica pode dar-se para estender obrigação ou obrigações determinadas da sociedade para a pessoa natural ou jurídica que não mantém a relação jurídica aparente as situações são amplas como sociedades que sucederam de fato a outras sociedades diante de manobras que pretendiam evitar a caracterização da sucessão repito Gledson Mamed fechaço vale consignar que a empresa recorrente foi facultada a apresentar a apresentação de manifestação na origem possibilitando-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa para que contestasse os argumentos fácticos que embasam a decisão de origem quanto a desconsideração da personalidade jurídica também a jurisprudência dominante aponta no sentido de possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica entre empresas nesse sentido trago precedentes do egrégio superior tribunal de justiça processual civil agravo interno agravo em recurso especial desconsideração da personalidade jurídica grupo econômico configurado citação prévia desnecessidade prazo pressional inexistência decisão mantida primeiro esta corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir com a desconsideração da personalidade jurídica empresa pertencente ao mesmo grupo econômico quando evidente que a estrutura deste é meramente formal fecha aspas resta 1 milhão 071 643 do distrito federal da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão quarta turma item 2 sob a égide do CPC de 73 a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos aos quais se garante o exercício pós-tergado ou deferido do contraditório de ampla defesa precedente RESP 1 milhão 735 004 de São Paulo relatoria da ministra Nancy Andri terceira turma terceiro item a desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo não havendo prazo prescricional neste caso do STJ item 4 agravo interno aqui se nega provimento agravo interno no RESP 49300 da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira continuando no voto é certo por outro lado que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada em situações excepcionais o juízo de origem ponderando os argumentos apresentados pelas partes entre parênteses contestação da recorrente as folhas 641 traço 680 fecha parênteses entendeu por caracterizados os motivos que autorizam a aplicação do instituto para fazer alcançar o patrimônio da empresa ONU em relação a dívida os fatos indicam que a avante correspondente embora a empresa formalmente diversa possuiria uma relação de confusão patrimonial para com a recorrente no caso concreto observou-se que a OMNI exerce a atividade financeira principal da relação comercial a avante possui contrato de correspondência com a agravante por meio do qual se lhe caberia a recepção e encaminhamento de propostas referente às operações de crédito contudo a empresa requerida passou a gerir os negócios da empresa prestadora de serviço fato que somado a existência de plano de recuperação extrajudicial revela que a OMNI estaria sempre à frente de fato na empresa avante cujo patrimônio não é capaz de responder pelo débito a argumentação apresentada na inicial revela uma estratégia empresarial onde a empresa OMNI recorrente lucrava as custas da empresa controladora de fato avante embora formalmente permitida a engenharia empresarial que é o que apresenta a recorrente como argumento para tentar afastar a decisão e os argumentos do autor da execução o que se conclui foi que há confusão patrimonial entre a operadora financeira e sua correspondente bancária pois ela pois ela repassava a maior parte do lucro a OMNI e arcava com o prejuízo do negócio partindo para o final constato nos autos inclusive que o senhor Clécio Lima e se ou conforme consta nas folhas 26 da empresa avante correspondente manifesta que essa avante não possui condições financeiras de acar com o empréstimo tomado folhas 08 afora isso percebe-se no plano de recuperação que há um esvaziamento da empresa tomadora do empréstimo avante pela recorrente OMNI ademais demonstrou-se na primeira instância que a OMNI e sua suposta correspondente avante possuem na figura de Érico Quirino e José Tadeu da Silva como os acionistas de ambas por esses fatos na esteira via de cognição do agravo de instrumento entendo que o recorrente não trouxe elementos capazes de afastar a motivação da decisão que está devidamente fundamentada nos argumentos e provas apresentadas no requerimento inicial o juízo de origem é o destinatário imediato da prova somente se mostrando prudente e viável a reforma de sua decisão diante da controvérsia fática quando o recorrente demonstra em suas razões o desacerto do deciso o que não se verifica no caso isto posto com fundamentos nos precedentes e argumentos aqui citados com êxito do recurso porém para negar-lhe provimento mantendo inalterada a decisão interlocutória impugnada como voto presidente eminentes partos partos o reino barbador paulo como vota eminentes barbadora pátima doureiro pois nosso presidente é os autos me foram disponibilizados e eu examinei fiz uma leitura e em seguida li o voto do eminente relator e de boa forma que eu tenho só que parabenizá-lo pela pela forma objetiva como foi analisado e resumido de forma muito analítica e eu só tenho que nesse momento confirmar o meu voto provisório acompanhando o eminente relator obrigado barbadora fátima como vota eminente barbadora jane acompanhando a eminente relator anuncio o resultado do julgamento a câmara a unanimidade conhece o recurso e nega-lhe provimento doutora carolina e doutor raul amaral obrigado pelas presenças me perdoe pelo tempo excedido agora eu chamo a julgamento a apelação 000 9992 traço 78 ponto 2015 processo da relatoria da eminente barbadora fátima Loureiro tem como apelante marcelo braga pontes e apelado raimundo antunes filho doutor rafael furtado pede para sujetar pelo apelante bom dia doutor rafael novamente bom dia desbagador averado bom lhe ver novamente bom dia desbagadora fátima desbagadora jane desbagador professor carlos alberto desbagador paulo doutor rafael eu vejo que o resultado desse julgamento ele atende os interesses do seu constituinte eu me dago se você dispensa a leitura dispensa a sustentação oral sim sim dispensa eu passo a palavra para a eminente relatora se possível ler o resultado do julgamento eu devia ter uma foto bem simples pois não senhor presidente trata-se de apelação civil direito civil processo ao civil ação de uso capião sentença proferida com base em prova emprestada de ação processória possibilidade desde que respeitado contraditório julgamento que não oportunizou a prévia manifestação da parte requerida quanto as provas emprestadas cessamento de defesa precedentes do STJ sentença anulada e dispositivo assim alude o direito processual contemporâneo que privilegia o contraditório substancial e o devido processo legal é evidente que a sentença proferida com base em provas alheias ao processo sem a participação efetiva das partes na sua produção ou impugnação configura cessamente defesa desta feita conheço da apelação dando-lhe provimento no sentido de anular a sentença proferida determinando o retorno dos autos para fins de contraditório quanto à prova emprestada prejudicada dos demais tópicos do apelo é como voto senhor presidente eu também acompanho integralmente a eminente relatora e anuncio o resultado do julgamento a câmara a unanimidade conhece o recurso para dar-lhe provimento guardadora Fasma tem um pedido de vista aqui do doutor Rafael e como o doutor Rafael já se encontra na tribuna para que não aguarde até o final da sessão é nossa excelência poderia dar preferência e anunciar o resultado do julgamento desse processo pois não já que ele já fez a sentença oral dele pois não fica à vontade então também eu peço da minha vossa excelência para fazer a leitura do caixa alta e o resultado do dispositivo da leitura do dispositivo apelação cível empresarial de solução parcial de sociedade com apuração de haveres e destituição de sócio administrador ações conexas sentença proferida por juízo cível competência residual litígio que envolve ramo do direito de empresas conforme tabela do CNJ aplicação da resolução 11 barra 2022 desta corte matéria de competência de uma das varas empresariais de recuperação de empresas e falências desta comarca apelação provida neste ponto sentença anulada e o dispositivo assim consta diante do exposto com êxito do recurso de apelação dando-lhe provimento declarando a nulidade da sentença proferida ante a incompetência absoluta do juiz sentenciante retornando os alas para o setor de distribuição para fim de sorteio a uma das varas especializadas na matéria de direito empresarial é como voto seu presidente acompanhando a relator eu também acompanho integramente a relator e anuncio o resultado do julgamento a câmara a unanimidade com este recurso para dar-lhe provimento sentença anulada julgamento encerrado Obrigado presidente desembargador Everardo desembargadora Fátima parabenizando pelos votos desembargadora Jane Wood um grande abraço para o desembargador Alberto Carlos Alberto e fala aí Doutor João deixa eu lhe fazer uma indagação você tinha um processo comigo referente a questão de possessória também envolvendo essas duas partes no município Trairi é o mesmo processo? Não é outro processo aquele foi uma manutenção de posse esse daqui foi uma ação de uso campeão que a outra parte movimentou mas relativamente o objeto é o mesmo terreno? é o mesmo terreno mesmo terreno sim esse processo foi distribuído para vossa excelência no meu entendimento equivocadamente equivocadamente eu sou incompetente porque inclusive esses dois eu digo isso porque o doutor João esteve comigo inúmeras vezes foi objeto de agravar vários agravos de instrumentos e vessa sobre a questão de manutenção da mesma área então estão umbilicalmente ligados esse processo de uso campeão com manutenção de posse e acho que eu sou o competente para isso então é preciso verificar se isso para saber dessa competência dessa possibilidade e da validade desse julgamento eu eu o julgamento já foi encerrado sim o julgamento foi encerrado mas eu não tenho possibilidade de votar nos processos da desbargadora e fui para o evento do processo nesse caso eu acho até que o doutor João ou a outra parte deveria dizer ou informar que havia a minha prevenção nesse processo para não dar esse conflito que nós estamos acontecendo aqui porque inclusive o resultado é completamente diferente do resultado desse processo do resultado das manutenções de posse me chamou a atenção dos dois as duas partes que são as mesmas doutor João é o advogado de uma das partes está certo e estão umbilicalmente ligados não sei como é que nós vamos proceder aí sobre a questão da validade desse julgamento como o julgamento foi encerrado eu acho que no caso aí é como é é o recurso eu acho que deverá ser comunicado as partes pela eminente relatora nos autos que o processo foi julgado mas que isso encontra processos de competência de vossa excelência que gerariam a prevenção e se as partes entenderem recorrer desse julgamento é aí eu acho que aí tem uma série de questões que nós temos que verificar que é a questão de distribuição aqui como é que está acontecendo não é nós estamos tendo um problema sério de distribuição vários processos que são distribuídos a prevenção que não existe e processos hoje eu acho que não serve por conta do robô que estão utilizando ele não está analisando nada de prevenção na semana passada eu voltei para redistribuição seis processos que não eram para mim pois é o problema é que a competência para fazer essa análise de prevenção não é mais da distribuição que passou para os gabinetes pois é e aí está passando alguns processos que até tem que passar então a gente pode fazer eu sugiro que seja feito da seguinte forma que o minente relator informe a existência dessa prevenção desses processos o processo foi julgado o julgamento foi encerrado e aí se uma das partes entender recorrer pedir a anulação do julgamento e aí se a relatora irá trazer para análise da câmara ok e só contribuindo desembargador revela desembargador Carlos Alberto os advogados da outra parte são os mesmos também sim então eram mesmos advogados nada disso nenhum momento foi suscitado o objeto inclusive é o mesmo porque um está falando de manutenção de posse outro está falando de uso campeão é a mesma coisa estão umbilicalmente ligados não há possibilidade de você fazer distinção de uma coisa e outra a área é a mesma a mesma coisa as mesmas partes é tudo lá do trairi tive com o doutor João várias vezes conversando comigo lá no gabinete sobre esse processo eu entendo que devido ao julgamento contrário é, está encerrado mas eu digo a outra parte ao tomar conhecimento disso com certeza irá recorrer porque perdeu então é natural que recorra e aí a embarradora relatora irá fazer análise desse recurso da outra parte eu acho que é a forma mais correta da gente proceder é porque nação de uso campeão já se transferiu a titularidade do imóvel aqui se está discutindo a posse do mesmo imóvel exato não tem sentido nesse nesse daqui se está discutindo a uso campeão né é, já se perfeiturizou um caso a propriedade então então o advogado fica da sua excelência informar a questão dessa prevenção do julgado e aí ver o que o advogado da outra parte vai apresentar em termos de recurso já que o julgamento foi encerrado nós não podemos anular o julgamento aqui eu gostaria de fazer uma sugestão que a prova de advogadora eu despachasse ou entrasse despachasse no processo para participação lá no cabinete do outro do advogado da outra parte dizendo o que ocorreu e dependendo é que a informação foi citada depois do julgamento pelo Emílio Bardocas e aí ele tomando ciência ele tomou as providências eu não eu não fiz fiz como preliminar e antes porque a área poderia ser outra as duas partes podiam ter negócios não só na mesma área mas outra área aí seria claro exatamente eu acho que teremos recursos relacionados a isso e aí nós decidiremos Rafael obrigado obrigado bom dia a todos agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 063 4024 traço 78 ponto 2024 da relatoria da Minas Padua Fátima tem como agravante Tavares e Sandra advogados associados e agravado companhia energética do Ceará Enel a doutora Tatiana Passanha pede para sustentar pelo agravado bom dia doutora Tatiana bom dia excelência doutora Tatiana eu vejo aqui que o resultado desse julgamento ele atende aos interesses vossa excelência vossa senhora representa os interesses do agravado está sendo negado provimento ao recurso vossa senhora dispensa a sustentação oral dispensada excelência eu passo a palavra à minha interatória para anunciar o resultado do julgamento processual civil recurso de agravo de instrumento cumprimento de sentença decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial pretensão de reforma provimento precário passível de reconsideração cálculos complexos necessidade de conhecimento técnico especializado possibilidade de correção de erro material inexistência de ofensa à coisa julgada ou preclusão ausência de efetivo prejuízo ao recorrente recurso conhecido desprovido decisão mantida fazendo aqui a leitura aqui do dispositivo diante do exposto considerando os fundamentos acima delineados conhecido o recurso interposto para negar o provimento mantendo inalterada a decisão interlocutória agravada como voto seu presidente eminente vota eminente eu também acompanho integralmente anuncio o restado do julgamento a câmara a unanimidade conhece o recurso e nega-lhe provimento doutora Tatiana obrigado pela presença que é um bom dia muito obrigada e um bom trabalho a todos agora eu chamo a julgamento apelação 029-9665 prazo 63.2000 processo de minha relatoria tem como apelante massa falida do banco comercial Bancesa S.A. e apelada Sônia Maria Holanda Almeida Araújo o doutor Flávio Brilhante pede para sustentar pela apelada doutor Flávio se encontra presente então doutor Flávio veja veja se o doutor subtenente Arinaldo veja se o doutor Flávio Brilhante se encontra aí para então anuncio o restado do julgamento a câmara a unanimidade conhece o recurso para dar-lhe provimento o julgamento encerrado o próximo processo da relatoria do Emílias Bardor Paulo Ayrton ele foi retirado de pauta agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento 062-5191-19.2024 da relatoria da Emílias Bardor Jane Ruth tem como agravante Maria Cleide de Lima Santana e outros e agravada Ania Melissa de Lima Santana a doutora Evelma Ximenez pede para sustentar pela parte agravada bom dia doutora Evelma doutora Evelma eu indago se vossa senhora dispensa a leitura do relatório então eu passo a palavra eminente relator para que ah certo então eu passo a palavra então para que vossa senhora possa fazer a sua sustentação oral no prazo regimental ok bom dia a todos cumprimentando na pessoa da desembargadora Jane Ruth e agradecendo a oportunidade de pela primeira vez estar nessa câmara as agravantes interpuseram um incidente de remoção de inventariante alegando que três pontos basicamente né entretanto foi concedido eliminar porém entende-se que os três pontos aduzidos não encontram fundamentação jurídica né o primeiro deles elas aduzem que a agravada ela possui menor quinhão hereditário e as outras né as agravantes tem um maior percentual isso não é motivo para que seja feita a remoção da agravante mesmo porque não esse esse motivo não está elencado no CTC o segundo motivo elas tentam desqualificar a agravada informando que existe um conflito histórico entre as agravantes e aqui me perdoe né em qual família não existe conflitos familiares mas também esse não está elencado lá no no artigo no artigo do CPC provavelmente a eliminar ela tenha sido concedida em razão do item 3 em que elas afirmam que foram incluídos no inventário bens que não pertenciam mais ao espólio primeiramente precisa que se esclareça que existia nesse tribunal três processos mesmas partes né e tanto que eles estavam em pauta anteriormente e nós pedimos para tirar de pauta porque eles poderiam ter decisões conflitantes né então elas dizem que os bens que estão lá fazem não fazem mais parte do rol hereditário e alegam sem ter apresentado qualquer prova que a agravada fez as transferências de bens para o seu nome é fundamental que se esclareça que as provas existentes no processo estão relacionadas a exatamente o contrário quem dilapidou o patrimônio foi a senhora Maria Cleide uma das agravantes a agravada juntou provas inclusive demonstrando na ação de anulação que julgada procedente para a agravada né de que foi utilizada pela senhora Cleide uma procuração pública totalmente sem validade para fazer a transferência dos bens objeto da ação anulatória e aí vossa excelência vai dizer mas doutora Evelma o que é isso são vários processos sim e entende que essa é exatamente a intenção das agravantes né fazer confusão processual esses bens esses bens que elas dizem que as agravantes alegam fazerem parte terem sido dilapidados transferidos pela agravada eles já foram é objeto dessa apelação que repise-se foi usada uma procuração sem validade haja vista que o outorgante já havia falecido e os bens vão voltar para o inventário o certo é que os argumentos apresentados pelas agravantes não são suficientes para configurar a sua remoção né o artigo 622 é claro quando diz lá os motivos da remoção e não se vai aqui repeti-los porque não se está querendo dar aula para vossas excelências claro né portanto percebe-se que pelos os incisos do artigo e por tudo que há nos autos a agravada não incorreu em nenhum fato que possa removê-la da função de inventariante essa ação de remoção a alegação lá do inventário né que elas pedem para suspender também a ação de inventário ela está estacionada exatamente em razão de vários recursos que são atravessados pelas apelantes né causa-se inclusive estranheza o fato de depois de sete anos da morte do senhor Francisco Santana as apelantes agora e principalmente a senhora Maria Cleide queressem a inventariante porque houve em várias situações inclusive nos autos há um 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 acordo em que uma tentativa de acordo em que se tentava fazer esse inventário de forma extrajudicial né então entende-se que o esse pedido de remoção é um apenas elas querem remover a inventariante apenas por mera insatisfação né em conclusão entende a gravada que me perdoe data data venha né desculpa eu sou eu sou um pouco nervosa entende que deve ser revogada eliminar que foi concedida essa a remoção da senhora Ania Melissa porque ela vem cumprindo fielmente e diligentemente o encargo que lhe foi concedido aliás se bem se pensar ela ainda nem fez qualquer ato não realizou qualquer ato referente a esse processo né porque como já se falou a o processo tá parado tá estacionado aguardando exatamente os recursos impugnados né a alegativa das agravantes de que a agravada desviou bens do espólio para seu nome é falaciosa posta que tal os bens somente poderiam ter sido transferidos por meio de inventário que ainda não foi concluído né as agravantes nada provaram do que alegaram a ação anulatória dos negócios jurídicos foi julgada procedente e assim sendo está provado que os bens pertencem ao espólio de Francisco de Assis Santana e devem fazer parte do rol a ser partilhado por meio da ação de inventário e ao contrário do que afirmaram as agravantes quem fez a transferência dos bens usando a procuração sem qualquer validade jurídica foi a meira senhora Maria Cleide de Lima Santana portanto entende-se salvo ele ao juízo que será temerária a nomeação da agravante Maria Cleide para o encargo da inventariante né pois ela sim dilapidou o patrimônio deixado pelo senhor Francisco Santana seriam essas as minhas considerações e agradeço a atenção obrigada presidente são dois agravos né são dois agravos no outro né sim nesse agravo aqui é com relação a remoção da inventariante aqui a minha decisão eu vou estar sendo no sentido de acolher a remoção por conta da ordem da preferência por ela ser o cônjuge é a pessoa que pediu e no caso removendo a filha que estava nomeada como inventariante com base no artigo 617 inciso 1 do CPC a ordem legal para nomeação de inventariante confere preferência ao cônjuge superstiste que vivia com falecido a época da morte sendo possível afastá-la apenas por razões fundamentadas o que não ocorreu no caso concreto então a remoção do inventariante pode ocorrer quando não houver regulamento do inventário em caso de ocultação de bens conforme o artigo 622 inciso 2 e 6 do CPC então a grava provido para tornar definitiva a decisão antecipatória que determinou a remoção da inventariante e a nomeação do cônjuge superstiste é como voto com licença eu teria alguma alguma oportunidade de falar algumas coisas só através de um recurso eu acompanho integralmente a eminente relator doutor Eduardo Carlos igualmente eu faço presidente acompanho no voto o resultado do julgamento a câmara a unanimidade conhece o recurso para dar provimento julgamento cerrado agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento que tem as mesmas partes que é o de número 062 25499 55 2024 também da relatoria da advogadora jane você iria fazer sustentação oral também nesse processo sim então lhe concedo a palavra para o prazo regimental fazer a sua sustentação oral na realidade esse aqui é bem rápido questão de dois ou três minutos né apenas falar que o pedido o pedido das agravantes seria no caso da de aguardar que o processo fosse suspenso até o julgamento da ação anulatória já houve a o julgamento da apelação e a a foi indeferido para as apelantes né tendo em vista que foi realmente constatado o uso de uma procuração pública sem validade em que a senhora Maria Cleide foi fez a transferência dos imóveis né tendo sido concluído concluída a ação anulatória entende-se que esse recurso perderia o objeto salvo melhor juízo seria isso a palavra eminente relatora com o julgamento definitivo da ação anulatória e a confirmação da nulidade das promessas de cumprir venda em sede de apelação gestou esvaziado o interesse recursal no agravo instrumento e visava a suspensão da ação de inventário agravo instrumento prejudicado eu acompanho integralmente a vossa excelência o Eduardo Carlos atualmente presidente acompanho anuncio o resultado do julgamento a câmara unidade acordou em julgar o recurso prejudicado obrigado doutora velma pela presença bom dia agora eu chamo a julgamento são três processos que serão julgados em conjunto é a apelação 023 3243 traço 37.2022 de minha relatoria e a apelação 0205 988 traço 07 ponto 2022 a outra só teria sustentação em dois então certo e a apelação 020 2290 traço 27 ponto 2021 o doutor Guilherme de Castro pede para sustentar pelo apelante nos processos 023 3243 traço 37.2022 e 020 5988 traço 07.2022 vai dar o seu para sustentar nos três né isso ok eu lhe dar que se vossa a senhora dispensa a leitura do relatório dispensa a silêncio então lhe conceda a palavra para no prazo regimental fazer a sua sustentação oral bom dia gostaria de cumprimentar os desembargadores presentes gostaria de cumprimentar os servidores aqui presentes o membro do ministério público e os advogados colegas na pessoa do meu professor Fernando que se faz aqui presente pela presença de vossas excelências em nome da empresa expor o fundamento que demonstra a pertinência desse recurso apresentado relativo a esse processo de reintegração da ação anulatória e da ação revisional é um acerca dos fatos os fatos estão muito bem muito muito bem colocados a recorrente a empresa firmou a escritura pública de compra e venda com a recorrida para aquisição de um imóvel adquirente ao decorrer do contrato da escritura pública deixou de adquirir os valores lá em dezembro de 2019 diante desse inadimplemento o imóvel foi consolidado em favor da empresa da empresa recorrente lá em setembro de dezembro de 2021 conforme demonstra a matrícula em cada uma dessas ações o ponto crucial que se tem é o reconhecimento dos juros capitalizados onde tal argumento enseja o indiferimento da ação de reintegração e a procedência da ação revisional e da ação anulatória a esse ponto é importante fundamentar que a mora da parte adversa ela é clara ela ocorreu o contrato o contrato restou inadimplido e ainda resta inadimplido porque desde a propositura da ação revisional não foi recolhido pela parte adversa valores acerca de depósito judicial para pulgar sua mora ou foi pulgada a mora no período de notificação extrajudicial acerca ainda dos juros capitalizados é importante salientar que a empresa apelante em nenhum momento realizou juros capitalizados a este contrato os juros que de fato foram abordados e colocados em contrato e cobrados da parte devedora são juros remuneratórios aqueles que têm por único objetivo remunerar o capital que foi emprestado é há de se argumentar que não há nos autos qualquer prova da utilização de juros capitalizados não foram feitas laudo ou qualquer tipo de prova técnica que comprove a existência de tais juros além disso é importante salientar que o procedimento de retomada do imóvel estabelecido pela lei 9514 97 foi devidamente cumprido pela parte apelante onde a propriedade foi consolidada em nome da edibra participações e o leilão do imóvel foi realizado sem qualquer vício o reconhecimento da validade desse procedimento é crucial para garantir a aplicabilidade da lei de alienação fiduciária bem como para garantir a segurança da operação imobiliária no estado do Ceará porque veja bem é deveras quando ao comprador firmar a escritura pública de compra e venda pagar 5 ou 10 parcelas de um contrato de 30 anos posteriormente reclamar nulidade sobre algumas cláusulas sem garantir o juízo sem depositar qualquer valores e sem produzir provas sobre essas ilegalidades e ainda ter o seu pleito o seu pleito concedido há de se enfatizar excelências que a parte adversa permanece sem mora e goza do imóvel sem adimplir o seu real valor até os dias de hoje ou seja são mais de 7 anos em que o imóvel se encontra na posse da parte adversa sem a parte apelante ter o valor real adimplido por esse imóvel diante de tudo que foi exposto eu requeria a procedência da ação de reintegração de posse a improcedência da ação anulatória visto que não há qualquer vício no procedimento realizado pela lei 9.514 bem como a improcedência da ação revisional excelência só para finalizar o cerne da questão da estação é justamente a preservação e a segurança jurídica da legalidade dos contratos imobiliários sobre o regimento da lei de alienação fiduciária pedimos a devida atenção a vossa excelência a esse ponto para que seja reestabelecida a justiça e a empresa possa retomar o imóvel agradeço obrigado doutor Guilherme doutor Guilherme o voto aqui está bem extenso tem 41 lauda eu vou resumir na caixa da emenda e no dispositivo que dá para entender bem civil e processual civil apelação e ação anulatória de procedimento administrativo extrajudicial ação revisional e ação de reintegração na posse três ações julgamento conjunto sentença que julgou procedente a ação revisional barra anulatória e procedente a ação de reintegração de posse alegação de julgamento extrapetida inocorrência promessa de compra e venda de bem imóvel capitalização de juros em periodicidade mensal ou anual contrato firmado com a construtora incorporadora entidade que não integra o sistema financeiro nacional consolidação definitiva da propriedade após frustração dos leilões reintegração de posse devida artigo 30 da lei 9.514 barra 97 relação contratual resolvida em perdas e danos precedentes eu vou aqui para a parte expositiva que eu resumo bem no dispositivo ante o exposto pelos argumentos fatamente coligidos de tudo que no mais dos autos consta conheço dos recursos para dar parcial provimento aos interpostos por idibra participações SA nos autos da ação anulatória de procedimento de leilão extrajudicial do imóvel número 020 5988 traço 07 ponto 2022 e da ação de reintegração de posse número 023 3243 traço 37 ponto 2022 bem como para negar provimento aos recursos interpostos por idibra participações SA e lidiane vieira de queiroz e outros nos autos da ação de indenização com ação revisional e consignação em pagamento de número 020 2290 traço 27 ponto 2021 a fim de reformar a sentença recorrida para 1 julgar em procedentes pedidos deduzidos na ação anulatória de procedimento de leilão extrajudicial do imóvel processo de número 020 5988 traço 07 ponto 2022 2 julgar procedente o pedido de reintegração de posse da ação de número 023 32 43 traço 37 ponto 2022 determinando a reintegração de posse nos termos do artigo 30 da lei 9514 barra 97 sendo resolvida em perdas e danos a relação contratual observado 1 o afastamento de cobrança de juros capitalizados mensalmente reconhecido na ação de indenização acumulada com ação revisional e consignação em pagamento processo número 020 2290 27 ponto 2021 2 a obrigação do devedor fiduciante de pagar toda e qualquer despesa do imóvel ou indenização até a emissão do credor fiduciário na sua posse e 3 a taxa de ocupação do imóvel correspondente a data da consolidação do credor fiduciário na propriedade sendo de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel ademais inverto os ônus sucumbenciais condenando a parte devedora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatistas referentes aos processos 023 3243 37 2022 e 020 5988 07 2022 os quais arbitro em 12% do valor da condenação já observada a majoração do artigo 85 parado com 11 do CPC suspenso o pagamento enquanto pendurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita preservando a dívida 5 anos após a decisão final artigo 98 parado 3 do CPC por fim verifico devido a manutenção do reconhecimento de sucubência recícola em relação ao processo 020 2290 27 2021 é como voto como voto eminês bardor Carlos Alberto acompanho o voto de vossa excelência presidente eu também acompanho sem nem antes eu gostaria de parabenizá-lo pelo voto ontem eu procurei até conversar com vossa excelência e hoje vossa excelência cedeu gentilmente para que eu lesse o voto antes da sessão e a minha preocupação era só essa essa da questão da consolidação da propriedade vossa excelência foi bem no ponto crucial e o artigo 30 para fundo da lei 9514 autoriza isso desde que não tenha nenhum problema no leilão vossa excelência foi muito preciso nessa questão com relação a outro processo da anulação artigo 26 27 da mesma morna também vossa excelência foi muito preciso parabéns pelo voto obrigado doutor paulo então eu vou anunciar aqui o resultado dos três processos o primeiro processo 023 32 para 3 traço 17 2022 a câmara a unanimidade acordou em conhecido o recurso para dar-lhe parcial provimento e a apelação número 020 5988 traço 07 ponto 22 também a câmara a unanimidade acordou em conhecido o recurso para dar-lhe parcial provimento já a apelação 020 2290 traço 27 ponto 2021 a câmara a unanimidade conhece todos os recursos nega-lhe provimento doutor Guilherme obrigado pela presença tenha um bom dia muito obrigado queria agradecer a atenção do desbargador e dos demais desbargadores muito obrigado agora eu chamo a julgamento a apelação 0108 101 traço 28 ponto 2019 da relatoria da minha desbargadora Fátima Loureiro tem como apelante Mastercard Brasil soluções de pagamento limitada apelante Banco Itaú SA e apelada Lúcia de Fátima Xavier de Moraes a doutora Ana Virginia pede para sustentar pelo Banco Itaú SA vê se a doutora Ana Virginia se encontra opa então nós temos aqui mais um dois três quatro quatro não o último é do doutor mais três processos além desse mais três processos da doutora Ana Virginia ela não estando presente os processos esses quatro processos serão julgados ao final de acordo com os votos provisórios agora eu vou chamar julgamento aqui a apelação 0050 539-35 2021 da relatoria do Eminentes Bardot Carlos tem como apelante Itaú Unibanco Roden SA e outro e apelada Elza Gomes Alves doutor Eduardo Ferri pede para sustentar pelos apelantes bom dia doutor Eduardo bom dia colendo a câmera em mérito dos jogadores servidores dessa casa eu ainda senhora dispensa a leitura do relatório perfeitamente presidente então lhe concedo a palavra para no prazo regimental fazer a sua sustentação oral com lenda a câmera em mérito dos jogadores questão de simples e fácil deslinde empréstimo consignado onde em sede de contestação a instituição financeira demonstrou efetivamente a contratação a disponibilidade do crédito na conta da autora razão pela qual nos dá aso a pleitear a reforma da sentença monocrática tendo em vista que não houve nenhum vício a desconsiderar ainda a temporariedade o contrato foi firmado em 2017 e a demanda foi somente ajuizada em 2021 não havendo assim portanto vício na contratação requerendo assim a julgamento da improcedência da presente demanda estou satisfeito presidente a palavra é o eminente relator esse processo é já do PJE aí essas aberturas de PJE aqui na hora podem dar problema eu imprimi o voto o gato escaldado tem meio de água fria não estou ganhando muito do PJE não o Tassilio não nos ouça doutor Eduardo primeiro cumprimentar a vossa excelência agora oficialmente dizer que é um prazer tê-lo aqui sempre muito obrigado eu vou ler o projeto de menta que está assim direito consumidor apelação cível descontos indevidos e conta bancária dano moral configurado valor devido restituição de débito na forma simples em relação aos valores debitados antes do dia 30 do 3 de 2021 um recurso parcialmente provido uma presente ação tem como objetivo a exclusão de descontos em benefício previdenciário decorrente do contrato que presta consignado número 623 22 643 o banco demandado apresentou documentos supostamente assinados pela parte autora relativa referida a contratação ao passo que a autora alega não ter contratado a jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que nos casos em que o consumidor não reconheça a assinatura aposta em documento contratual apresentado pela instituição financeira é o ônus do prestador de serviço comprovar a veracidade da assinatura contida no contrato esse é o tema 1061 do STJ a instituição financeira não comprovou a natureza lícita do negócio jurídico uma vez que não produziu prova quanto a veracidade da assinatura contida no contrato o qual não foi reconhecido pela parte autora ônus que lhe competia assim é de se observar que o fato causou a parte consumidora gravâmica e sobeja a esfera do aborrecimento entende-se por razoável o valor de 3 mil reais arbitrado pelo juiz a cor a título de dano moral posto que atende as circunstâncias do caso considerando a natureza da conduta as consequências do ato por fim acrescente-se em relação a devolução dos valores a quantia debitada no momento anterior a 30 do 3 de 2021 deve ocorrer na forma simples haja vista o acordo que modulou os efeitos da decisão qual firmou tese jurídica relativamente a matéria do ministro Og Fernandes da corte especial recurso parcialmente provido é como voto presidente vota ministro vador Paulo Ayrton vota ministro vadora Fátima acompanhando a menina de relator no seu resultado do julgamento a câmara ou na unidade conhece o recurso para dar parcial o movimento nos termos do voto do relator o próximo processo também o doutor Eduardo Ferri pede para sustentar é da relatoria da ministra vadora Fácil Loureira apelação 0051 421 traço 98 ponto 2021 apelante Banca Itaú consignado S.A. e apelada Raimunda Martins Gomes da Silva sua senhora dispensa a leitura do relatório perfeitamente presidente então lhe concedo a palavra para no prazo regimental fazer a sua sustentação oral porém da câmara emérito dos julgadores meu cordial bom dia mais uma vez chama atenção ao presente caso pela nulidade da sentença monocrática em virtude de que já houver a determinação para a realização da perícia grafotécnica antes mesmo de ser nomeado perito antes mesmo de ser fixado honorários e de qualquer argumentação ou manifestação da parte apelada o juiz sentenciou o processo razão pela qual em primeiro momento pedimos a nulidade da sentença ato contínuo na elaboração desse tema 1061 que tem um número mil olha o número cabala ele fala ao final o seguinte que a instituição financeira ela tem que demonstrar e esse é o ônus de prova autenticidade artigo 4292 por intermédio de perícia ou mediante de meios de prova legais ou moramente legítimos artigo 369 razão pela calma em segundo momento solicitamos aqui a improcedência da demanda tendo em visto que a instituição financeira trouxe sim o contrato o benefício da TED e a similaridade dos documentos e em terceiro lugar caso vossas excelências ainda entendam pela teoria da causa madura manter a referida a decisão pedimos a minoração dos danos morais fixados estou satisfeito presidente nobre relatora posso falar para a eminente relatora apelação cível direito processo ao civil empréstimo consignado insurgência da parte ré assinatura não reconhecida ônus da prova da demandada que pugnou pela não realização de prova perencial precedente do STJ RESP repetitivo 1 milhão 846 649 Maranhão tema 1061 contratação ilícita dano moral devido ponto indenizatório mantido restituição do indébito reforma nesse ponto devolução dos valores a forma simples e em dobro em relação aos descontos eventualmente realizados após 30 de 3 de 2021 entendimento firmado pelo STJ recurso repetitivo paradigma 676 608 Rio Grande do Sul recurso conhecido parcialmente proibido sentença reformada em parte a priori a autora demonstrou com a consulta do site do INSS os dados dos descontos em seu benefício previdenciário decorrente do contrato 62 5343 553 1011 a instituição bancária ao alegar a legalidade da contratação atraiu para si o ônus da prova deste fato ocorre que a mesma não se desencubiu satisfatoriamente de demonstrar a legitimidade da contratação discutida em caso o banco juntou o contrato objeto da presente livre folha 5859 constando a assinatura da autora todavia em réplica foi impugnada a autenticidade das assinaturas apostas no contrato apesar disso houve julgamento da LID porém foi anulado e determinado o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contudo as folhas 220 e 224 a parte Ré se manifestou que não possuía interesse na realização do exame pericial quando se contesta a autenticidade do documento cabe a parte que a produziu o ano de provar sua autenticidade isso mesmo esse mesmo entendimento encontra-se consolidado no STJ diante do julgamento do tema repetitivo 1061 portanto caberia a parte Ré provar a veracidade do documento como o banco pugnou pela não realização de prova pericial no instrumento contratual assim não resta dúvida que a parte Ré não se desincubiu do ONU demonstrar os fatos impeditivos modificativos ou extintivos do direito autoral evidenciando a ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do autor à vista disso a prova constante dos autos processuais milita em favor da demandante tendo em vista que a ausência de provas concretas da legalidade dessa cobrança tem como consequência declaração de inexistência de validade de validade nessa tarifa com os seus necessários efeitos os quais se fundam no dever de indenizar o quanto indenizatório deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para evitar valores irrisórios ou que resultem em enriquecimento sem causa nessa perspectiva o imposto fixado de 3 mil reais é considerado proporcional e razoável levando em conta a natureza da conduta as consequências do ato processuais precedentes desta corte e o valor das parcelas mensais de 48 reais e 5 centavos referente ao empréstimo consignado já mencionado esse empréstimo durou cerca de um ano com o valor total emprestado de 1.930 reais 49 centavos por fim quanto a restituição dos valores indevidamente descontados as quantias debitadas no momento anterior a 30 de março de 21 devem ocorrer na forma simples em dobro a partir da data retrocitada comparada no entendimento exposado pelo STJ e na modulação dos efeitos fixados neste acordo no acordo paradigma recurso conhecido e parcialmente provido de sentença reformada em parte é como voto senhor presidente como voto a minha esbadora Jani acompanhando a relatora também acompanho integramente a relatora e anuncio o resultado do julgamento a câmara a unanimidade conhece do recurso para dar parcial provimento outro processo também do doutor Eduardo Ferre é a apelação 000399-09 ponto 2017 na minha relatoria tem como apelante Francisco Xavier dos Santos de Almeida e apelado Banco Itaú BMG consignado DSA doutor Eduardo Ferre vossa senhoria dispensa a leitura do relatório perfeitamente excelência eu lhe concedo a palavra para a sua surfeitação oral colendo a câmera de mérito dos jogadores mais uma vez meu cordial bom dia no presente caso aqui nós sustentamos a manutenção da sentença de piso tendo em vista quebrou todos os fatos notadamente trouxe evidentemente que houve a contratação com a similidade de assinatura crédito contrato endereço residencial razão pela qual pugnamos aqui pela sua manutenção da improcedência da demanda presidente e relatoria eu faço a leitura aqui do resultado do julgamento apelação cível preliminar de ausência de eletricidade afastada ação declaratória de inexistência de negócio jurídico acumulado por pedido indenizatório empréstimo consignado contrato firmado com pessoa analfabeta assinatura roubo sem qualquer sem qualificação do rogatário invalidade falha na prestação do serviço configurada conduta in lista responsabilidade civil da instituição financeira dano material instituição simples dano moral configurado recurso conhecido e parcialmente provido parte expositiva diante do exposto conhecido do recurso e dou parcial provimento reformando a sentença para declarar anulidade do contrato e condenar a parte de restituição do valor na forma simples descontados indevidamente observada a prescrição quinquenal coincidência dos juros moratórios a partir do evento danoso conforme presentuado no artigo 398 do Código Civil enunciado da Suma 54 do STJ por se tratar de responsabilidade extra contratual considerando-se a data do evento danoso o dia em que cada parcela foi descontada ordenar a parte promovida ao pagamento e indenização por danos morais em um montante de R$ 3.000 acrescido de juros de moro de 1% ao mês a partir do evento danoso número 54 do STJ e de correção de correção monetária e de correção monetária pelo NPC a partir do arbitramento do STJ autorizada a compensação dos valores transcriídos a título de multo tendo em vista a inversão da sucumbência operada pela parcial provimento do recurso condena a parte de real pagamento das custas e dos honorários da democracia esse arbitrado em 10% sobre o valor da condenação no esquema do artigo 85 para o segundo do processo civil é como voto como voto o ministro Carlos Alberto acompanho o voto presidente também acompanho presidente anuncio o resultado do julgamento a câmara unanimidade conhece o recurso para dar parcial provimento Eduardo obrigado pela presença obrigado presidente até a próxima oportunidade uma excelente sessão a todos agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento de número 062 5384 traço 34.20 2024 da relatoria do ministro Carlos Alberto com o agravante Ricardo Oliveira de Castro Vieira e outros e agravado Darlana Teixeira Leite doutor Carlos Câmara pede para suscetar pelos agravantes bom dia doutor Carlos Câmara excelência doutor Carlos doutor Carlos se vossa senhoria dispensa a leitura do relatório sim senhor concedo a palavra para um prazo regimental fazer a sua sustentação oral bom dia a todos serei breve até porque esse assunto eu já estive aqui na segunda câmara não sei se vocês lembram quando do julgamento do agravo interno trata-se daquele de um agravo de instrumento no cumprimento de sentença processo com mais de quatro décadas de tramitação chamar a atenção só de uns três pontos aqui rapidamente doutor Carlos o nosso agravo de instrumento durante a tramitação ele perdeu alguns dos pedidos que foram formulados lá no início perdeu o seu objeto porque o processo foi para a contadoria como foi determinado que a gente entendia que não seria necessário como se provou porque antes a gente estava falando que a contadoria já tinha apurado uma dívida de mais de seis milhões ele voltou para a contadoria a pedido dos devedores e a contadoria reafirmou por planilhas atualizadas que a dívida supera os sete milhões então assim esse ponto no nosso agravo perde o objeto porque o processo já foi para a contadoria lá na origem já voltou as planilhas já estão nos altos outro ponto também que o nosso agravo perde o objeto a gente também se opôs a que fosse sobreestado o processo lá de cumprimento de sentença para que fosse determinado o arquivo que fosse refeita a digitalização isso também já foi feito e a gente entendia que essa redigitalização do processo não ia trazer nenhum elemento novo que facilitasse o seu entendimento mas isso também já foi superado então o que perdura excelências é a questão da liberação dos valores tão bloqueados a gente tem nesse processo um valor de 4 milhões e pouco que os próprios devedores reconheceram tem decisão nos altos dizendo que esse valor é incontroverso essa decisão não foi objeto de recurso então nós temos esse valor como incontroverso afora as planilhas atuais falaram que a dívida supera os 7 milhões desse valor a gente tem lá bloqueado menos de 10% bloqueados e penhorados 400 e poucos mil reais e a gente tem pedido já há mais de ano mais de dois anos a liberação desses valores em favor dos credores pelos percentuais que cabem a cada um e isso infelizmente a gente não tem conseguido avançar afora isso afora esses 400 e poucos mil reais que estão penhorados bloqueados e penhorados a gente tem mais uns 200 mil que foram simplesmente penhorados aliás bloqueados e não foram penhorados que é também objeto do nosso pedido de que esses valores sejam penhorados com intimação do devedor para eventual impugnação bem como excelência esse processo esses bloqueios aconteceram há anos atrás e simplesmente parou-se de buscar a satisfação desses créditos dos credores que estão como falei num processo de mais de quatro décadas buscando a satisfação desse direito então o que a gente também ainda continua postulando nesse agravo além da liberação desses valores que já estão penhorados e da penhora desse valor que está simplesmente bloqueado que seja determinado que se continue buscando esses valores nas contas bancárias nas instituições financeiras dos devedores para que possa em algum momento a gente ter a real satisfação do crédito dos autores dos credores nesse processo são esses os pontos excelentes que eu venho trazer aqui e agradeço a oportunidade uma palavra eminente relator muito bem verdadeiramente aqui é o agravo de instrumento do qual foi feito o pedido e teve agravo interno como bem disse aqui o doutor Carlos e nós decidimos relativamente a questão da digitalização e também da questão da contadoria o pedido de levantamento está absolutamente adstrita a essas providências que já segundo o doutor Carlos já foram adotadas então nesse sentido acho que está esvaziado o pedido que ele deve formular em primeiro grau uma vez que essas providências foram sanadas e os valores foram estabelecidos pela contadoria segundo informações aqui do doutor Carlos então o agravo de instrumento está o projeto de emenda está assim agravo de instrumento cumprimento de sentença alegação de excesso de execução necessidade de envio dos autos ao setor da contadoria recurso desprovido no presente caso observa-se que a decisão combatida não merece reforma sobretudo porque a matéria atinente ao excesso de execução depende de análise técnica para aferir com precisão a correspondência entre cálculos apresentados e os fixados em sentença com respectivas deduções daí está ligado ligado intrinsecamente ligado a questão da liberação nesse mistério é medida de prudência o devido envio dos autos ao setor de contadoria já que os valores apresentados divergem ademais a divergência de valores apresentados assim como dos fólios do processo também demonstra a prudência do julgador monocrático em determinar o envio dos autos ao setor de digitalização buscando a correta e devida análise evitando-se assim maiores delondas ou equívocos nas decisões em observância ao princípio constitucional da segurança das decisões judiciais é o recurso que eu conheço e nego de provimento no voto eminente barradora paulaí acompanhando relator presidente no voto eminente barradora fatificando o voto provisório acompanhando eminente relator julgamento da câmara unanimidade com este recurso e nega de provimento doutor 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 agora eu chamo a julgamento a apelação 0498016-93.2011 da relatório da relatório da relatório do minas barradora paulaí apelante banco do brasil s.a. apelante banco santa d.s.a. e apelado serrolin comércio de confecção limitada doutora lívia pede para sustentar pelo apelado bom dia doutora lívia bom dia desembargador bom dia desembargador relator bom dia aos demais julgadores aqui presentes é uma honra estar aqui realizando a minha primeira sustentação oral perante vossas excelências doutora lívia eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte então nesse caso vossa senhora dispensa sustentação oral dispensa então eu passo a palavra ao eminente relator direito civil processo civil apelações cíveis legitimidade passiva rejeição duplicatas protestos ausência de negociação jurídica subjacente negligência das instituições financeiras reconhecidos e desprovidos nesse sentido nesse sentido eu conheço dos recursos inégros de provimento mantendo em fórdima a sentença combatida major os honorários fixados na origem para que representem 10% do valor atualizado da causa na forma do artigo 85 para civil do CBC é como voto presidente e eminentes participantes como voto a eminentes eminentes relatores como voto eminentes eminentes acompanhando relator as guardou paulo a ir tem como apelado ele eleilane maria da silva e apelado banco do brasil s a doutor expedito dantas pede para sustentar pela parte apelante bom dia doutor expedito bom dia excelência expedito eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte nesse caso vossa senhoria dispensa o uso da palavra nesse caso dispensa o seu embarrador então faça a palavra ao eminente relator só para ele anunciar o resultado do julgamento apelação em ação ordinária e indenização relacionadas aos saltos acréscimos ilegais saques e a diferença que ele está dando um eco aí de valores de conta vinculada do PASEP da altura barra recorrente sentença que reconheceu o julgamento antecipado do mérito ausência e despacho saneador cessemento de defesa prova pericial necessidade nota técnica 07 de 2024 do TJCE erro e procedendo então refluxo então conheço a apelação e do provimento para o fim de anular a sentença determinar que esse procedo ao saneamento feito e notadamente a prova pericial contábil com a inversão do ônibus da prova com amparo no artigo 6º inciso 8º do CDC para atribuir ao promovido apelado a responsabilidade pela produção do meio probatório como vota a presidente eminente como vota a eminente esbarradora jane acompanhando a eminente relator como vota a eminente esbarradora jane acompanhando o relator no seu resultado do julgamento a câmara unanimidade com essa recurso para dar provimento obrigado pela presença bom dia agora eu chamo a julgamento a apelação 0054 255 49 2020 também da relatoria do administrador paulo airto tem como apelante francisco eldenunes cassiano e outro e apelado nova sobral desenvolvimento imobiliário SPL limitada o doutor roberto de souza pede para sustentar de forma online pelo apelante doutor roberto se encontra presente bom dia excelência bom dia doutor roberto é o 6.110 não isso aí foi retirado de mesa esse foi retirado de mesa foi fazer uma correção fazer uma leitura suposto equívico eu preferi tirar de mesa doutor roberto o relator o doutor paulo airto retirou esse processo de mesa trará na próxima sessão certo aí no caso o julgamento trará na próxima é na próxima sessão é na próxima sessão a senhora terá a oportunidade de fazer a sua sustentação oral certo aí no caso tem data da próxima vai ser dia 23 23 né dia 23 próxima quarta-feira tudo bem obrigado ok bom dia doutor roberto bom dia agradeço agora eu chamo julgamento a apelação número 016 2188 traço 31 ponto 2019 da relatoria do emissor barro Carlos Alberto tem um problema aqui no meu no meu sagem vossa excelência se pudesse passar porque tem eu vou passar para o próximo enquanto vossa excelência corrija aí essa inconsistência aí no seu sistema eu chamo a julgamento então a apelação 023 3946 traço 02 ponto 2021 é da relatoria do emissor paulo airto tem como apelante Ariadne Tavares Ribeiro e apelado Gol Linhas Aéreas SA pai que coisa horrível a doutora Juliana de Oliveira pede para sustentar pela parte apelante doutora Juliane se encontra presente de forma online sim bom dia bom dia doutora Juliana vossa senhoria dispensa a leitura do relatório sim excelência dispensa a leitura do relatório então lhe concedo a palavra para fazer a sustentação oral no prazo regimental perfeitamente inicialmente agradeço a oportunidade de estar aqui cumprimento a todos os desembargadores presentes principalmente desembargador relator doutor Paulo Ayrton serventuários advogados e advogadas presentes e que nos assistem de maneira remota presente caso se trata de ação indenizatória em que a apelante realizou a compra de passagens aéreas para o período pandémico ocorre que o juízo de primeiro grau entendeu que não houve solicitação para remarcação dessas passagens antes do dia previsto para a viagem o que eu vim trazer aqui de mera importância é o desequilíbrio entre as partes demonstrando que a época da pandemia por não conseguir realizar chamada telefônica e-mails a apelante esteve presencialmente diversas vezes no aeroporto para tentar remarcar essas passagens e ainda que assim não fosse ela não conseguiria pois como era sabido por todos estavam suspensas as viagens internacionais e nacionais com aeroportos fechados por todo o mundo dito isso nós pedimos requeremos que seja reconsiderado e que seja analisado a questão referente ao que foi devido com relação a remarcação dessas passagens essas são as razões do nosso recurso obrigada para falar o presidente vou passar também para a caixa alta e o dispositivo final direito civil e do consumidor apelação civil indenização por danos morais e materiais cancelamento de voo pandemia da covid calo fortuito força maior lei 14.034 de 2020 direito a restituição do valor do serviço não usufruído vedação ao enriquecimento ilícito então moral não configurado recurso conhecido parcialmente provido então conheço o recurso de apelação para dar parcial provimento a fim de condenar as apeladas a procederem de forma solidária com a devolução do valor relativo ao serviço de transporte não utilizado pela recorrente atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e coincidência de juros de mora de 1% desde a citação válida nos termos do artigo terceiro da lei 14.030 de 2020 e do artigo 405 do Código Civil apesar do provimento parcial do recurso as verbas sucumbenciais arbitradas na origem devem permanecer em cólumas diante da sucumbência mínima das recorridas conforme disposto no artigo 86 para fundo do CPC é com voto Feliz Dente e a Mendes Pares como vota Minas Badura Pátria ratificando o voto provisório acompanhando a minete relator vota Minas Badura Jani acompanhando o relator anuncio o resultado do julgamento a Câmara na unanimidade conhece o recurso para dar de parcial provimento julgamento encerrado obrigado doutora obrigado bom dia bom trabalho agora eu ok agora eu chamo a julgamento a apelação número 016 288-31 ponto 2019 da relatoria do mesmo barro Carlos tem como apelante Felipe G da Silveira e apelada BSP construções e incorporações limitadas doutor Matheus Sá pede para sustentar pelo apelado doutor Matheus se encontra presente de forma online bom dia a todos bom dia novos embarcadores colégios advogados e demais presentes bom dia doutor Matheus doutor Matheus vossa senhoria representa os interesses do apelado não é isso? BSP construções e incorporações eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte nesse caso vossa senhoria dispensa o uso da palavra para sustentação oral dispensa então passa a palavra a minha equilibrador para ler o resultado do julgamento perfeito eu vou ver só a caixa alta em cima direito civil apelação civil ação de obrigação de fazer comissão de corretagem afastada ausência de prova de autorização para a venda do imóvel ônus probatório do autor não atendido artigo 373 incis 1 do CPC sentença mantida recurso conhecido e não provido é o voto presidente como vota a eminente embarradora não eminente embarrador Paulaí relator presidente como vota a eminente embarradora Fátima relator senhor presidente anuncia o resultado do julgamento a câmara a unanimidade cuesta o recurso e nega-lhe provimento doutor Matheus obrigado pela presença até um bom dia obrigado a todos bom dia Deus abençoe apelação 0200-450-73.2024 também da relatoria Domingos Barrador Carlos Alberto tem como apelante apelado Maria Josefa Lima de Souza e apelante apelado Banco Itaú consignado S.A. doutor Marlon Sanches pede para sustentar pelo apelante apelado Banco Itaú consignado doutor Marlon se encontra presente em forma online eu indago novamente se o doutor Marlon Sanches se encontra presente pelo Banco Itaú consignado S.A. então não se encontrando presente o advogado que pediu a palavra para sustentação oral eu anuncio o resultado do julgamento da câmara unanimidade com o resto do recurso para dar-lhe provimento julgamento cerrado chama julgamento agora apelação 001 2940-65.2018 processo de minha relatoria tem como apelante Banco Itaú consignado S.A. e apelada Maria Edna de Souza Ferreira também processo o pedido de sustentação oral do doutor Marlon Sanches doutor Marlon Sanches se encontra presente se encontra presente anuncio o resultado do julgamento a câmara unanimidade com o resto do recurso para dar-lhe provimento julgamento cerrado chama julgamento agora silêncio bom dia só para só para constatar foi dado provimento ao recurso bom foi dado provimento nos seus dois processos foi dado provimento deixa eu ver aqui a câmara não conhece o recurso para dar-lhe provimento sim exatamente esse recurso sim tá ok tá ok muito obrigado excelente sessão a todos chama julgamento apelação 014-3390-90 ponto 2017 processo da relatoria da eminentes barradora Fátima Loureiro tem como apelante Banco Bradesca S.A. e apelado baixar e companhia limitada a doutora Raquel dos Santos pede para sustentar pela parte apelada doutora Raquel se encontra de forma presente de forma online bom dia desembargador bom dia doutora Raquel doutora Raquel se vossa senhoria dispensa a leitura do relatório dispensa então lhe concedo a palavra para no prazo regimental fazer a sua sustentação oral bom dia bom dia desembargadores e desembargadora relatora Maria de Fátima de Melo Loureiro e aos mais presentes eu passo a discorrer brevemente sobre esse recurso e desde já eu reitero as premissas que foram apresentadas nas contrarrazões da apelação a respeitava sentença recorrida condenou a parte apelante o Banco Bradesco a restituir em dobro os valores descontados na conta bancária da apelada a empresa baixar uma vez que o Banco Bradesco não se desencubiu no âmbito da prova ou seja demonstrar através de prova inequívoca que a empresa baixar teria contratado os serviços cobrados o que vale ressaltar eu queria ressaltar que o Banco Bradesco ele foi estimado para provar que apresentar documento que provasse que a empresa baixar teria contratado esses serviços porém o Banco Bradesco permaneceu inerte a sentença ela apontou ainda o entendimento do STJ que dispõe sobre a expressa previsão contratual das tarifas e das cobranças bancárias o que não ocorreu nos autos o que não ocorreu nesse caso porque a empresa baixar ela não tinha conhecimento da cobrança dessas tarifas bancárias não tinha conhecimento que era cobrado esse serviço somente por ocasião dos descontos quando procurou pessoalmente o Banco Bradesco foi informada pelo gerente que essas tarifas eram cobradas em razão de transações realizadas por terceiros ou seja quando a empresa baixar recebia transferências de outras pessoas tinha um limite e a partir daquele limite era cobrado o valor normalmente nessa ocasião o gerente do Banco Bradesco apresentou um documento que seria os valores e o limite de transferências que a empresa baixar ia receber na sua conta bancária ressalto jamais a empresa baixar teve conhecimento disso previamente a empresa baixar não tinha conhecimento e a prova que a parte apelante aponta que seria o contrato realizado entre as partes que seria a prova inequívoca não existe no cálculo essa prova ainda existente a parte apelante ela sustenta ainda que o juros de mora deveria incidir a partir da condenação e se tratando de identização por danos morais porém a presente ação trata-se de recebido em débito não tem pedido de identização por danos morais e nem ao menos condenação por danos morais portanto plenamente correta a fixação dos juros de mora de um porcento ao mês a partir da citação conforme o entendimento do artigo 405 do Código Civil e bem como a jurisprudência do STJ desde já diante do exposto a empresa baixar a parte apelada requer que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos pedindo que o presente recurso seja improvido até mesmo por ferir o princípio da geoleticidade e desde já encerro a minha fala e agradeço a atenção dispensada obrigada desembargadores a matéria é muito simples uma vez que se trata de ação de repetição de indébito e a questão seria se forma simples ou se forma em dobro como foi sentenciado e eu vou passar a leitura da caixa alta que está bem analítica e bem compreensível apelação cível ação de repetição de indébito sentença de procedência inconformismo do banco promovido cobrança de tarifa transfer valor não contratada inexistência do negócio jurídico restituição de valores descontados indevidamente de forma simples e em dobro em relação aos descontos eventualmente realizados após 30 de março de 2021 entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo paradigma RESP 676 608 Rio Grande do Sul condenação em dano moral ausência de interesse de agir quanto ao ponto específico falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelo não conhecido nesse ponto honorários advocatícios fixação que observou o artigo 85 para o segundo do CPC recurso conhecido em parte e nessa extensão provido parcialmente é como voto seu presidente eu acompanho como votar o embarrador Jani acompanho a relatora eu acompanho integralmente também a minha relatora e anuncio o restado do julgamento da Câmara a unanimidade conhece parcialmente o recurso e na extensão dá-lhe parcial provimento doutora Raquel obrigado pela presença até um bom dia obrigado agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento 062-5558-43 ponto 2024 processo em segredo de justiça eu pediria ao doutor Adelito doutor Adelito Rogério processo em segredo de justiça não eu estou pedindo para a vossa senhoria se retirar porque é segredo de justiça para a nossa família é o agravo de instrumento que tem como agravante Liz Ribeiro Torres representado por Gabriela Ribeiro Capistrano e agravado Guilherme Torres Alexandre doutor Ricardo Márcio não está não está amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto